Pedro e Cíntia O desejo de Deus é esse, que vocês sejam um E a unidade como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo Que a gente não entende perfeitamente O que os une e os torna um é o amor Porque eu sei que é amor Eu não peço nada em troca Porque eu sei que é amor Amor que você, Cíntia, vai dedicar ao Pedro Pedro vai dedicar a Cíntia Esse amor eterno de salvação Que vai se complementar Vocês só vão sossegar um do outro Quando estiverem no céu Isso é o amor Não tem lado errado no amor Não tem nada errado em amar Amor não traz dificuldades Amor não se transforma em ódio Amor não vai colocar vocês Um contra o outro Amor Amor é o bem, é bom Amor é Deus Amor é Deus Amor é Deus Pedro e Cíntia Viestes aqui para unir-se em matrimônio Por isso, perante a igreja É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim Roguemos que Deus derrame suas bênçãos sobre Pedro e Cíntia Que Ele ajude bondosamente com seu auxílio Aos que enriqueceu com o sacramento do matrimônio Nós vos pedimos, ó Pai Que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé Animados pela força do Evangelho Sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo Sejam eles fecundos em filhos Pais de comprovada virtude E possam ver os filhos de seus filhos Enfim, após uma vida longa e feliz Alcance o reino do céu e o convívio dos santos Música 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 Música